Olha aí meu povo, pessoal aí do canal do nosso amigo Lucas desbravando o sertão ou chuva no nordeste Olha a chuvinha aqui ó, tô na localidade das cruzas, é município de Piatã também pessoal, faz parte de Piatã aqui Aqui é minha terra natal, aqui ó, casa dos meus pais, falecidos pais né A chuvinha aqui, eu tô na minha roça ali, aí eu vi que a chuva ia pegar, saí pra ir embora, pra Cabralha É 6km pessoal daqui lá, voltei do caminho porque a chuva pegou e eu não tô afim de molhar tanto assim não Olha aí como é que tá o céu carregado e a chuvinha cortando devagarinho aí ó Não é aquela chuvona, tempestade não, a chuva serena aí mas boa, boa, boa mesmo Maravilha Grande abraço pra todos vocês aí do grupo, pessoal do canal chuva no sertão, chuva no nordeste Desbravão do sertão, nosso amigo Lucas Abraço a todos vocês, abraço Lucas Tô ficando por aqui Também pessoal do meu canal aí JCM, sítio Canaã Grande abraço pra todos vocês, esse vídeo vai pro canal meu também Deus abençoe esse sabadão pra todos nós Olha aí, a chuva tá apertando mais um pouquinho ó Ó, solta a coberta ali mas dá pra ver ainda Olha aí pessoal, olha Olha pessoal, quando eu era moleque contei uma historinha pra vocês aqui ó Enquanto tá gravando a chuva aí ó Quando eu era moleque aqui nessa casa aqui dos meus pais ó Casa dos meus pais aqui ó Não tá morando mais ninguém mas poucos dias tava alugada Na casa do meu pai mas minha mãe, já faleceram Mas quando eu morava aqui que eu era moleque e eu mais meus irmãos No horário que tava chovendo assim nós tava jogando É tipo, fazendo como se fosse bola né Cabiciando, laranja, verde Bola de meia De uma porta pra outra da varanda A varanda aqui é como se fosse uma sala Vocês do Nordeste aí entendem como é que eu tô falando Olha aí pessoal, que maravilha ó Mas de todos meus irmãos só tem aquele que tem aquela casa ali ó Que mora aqui ó, Oswaldo que mora aqui Agora Meu outro irmão mora em São Paulo e minhas irmãs tudo moram na Bahia Aliás, uma mora em Santo André Jiquié Outra mora em Piatã, na sede lá né Centro de Piatã E outra mora no lugar por nome Machado aqui também Que faz bem município aqui Olha aí pessoal, olha que maravilha viu Silvinha boa mesmo aí ó Coloquei minha magrelinha ali Pra não molhar E tô aqui Nessa sacadinha aqui, nessa varandinha aqui ó Grande abraço pessoal, todos vocês aí Vejo vocês no próximo vídeo Tchau Olha aí pessoal, como tá vindo a chuva ali ó Tá bonito pra chover E aquela região, tudo chovendo ó Eu tava lá nas cruzes pessoal Seis quilômetros daqui na roça lá E agora eu tô aqui em casa já Em Cabralha Tá caindo só um pozinho de chuva Mas aqui não choveu ainda Olha como é que vem a chuva bonita lá Faz horas que tá daquele jeito Quando eu tava descendo alto pra vir pra cá Quase que eu paro pra filmar mas Resolvi não filmar na manhã Maravilha